Oi pessoal Fiat Argo 2021 na versão Trekking é o nosso vídeo de hoje a gente vai mostrar o que que mudou de um ano para o outro a nova logomarca da Fiat que tá aqui na frente e a Fiat Flag e também como é que este carro se comporta em um uso urbano a linha 2021 do Fiat Argo trouxe uma versão a menos a Precision saiu de linha no entanto tem duas que hoje são as mais interessantes porque reúnem tanto o apelo visual quanto a quantidade de itens e equipamentos é a 1.3 S design e essa aqui que é a versão Trekking a gente vai mostrar então em detalhes como é que é a versão Trekking os equipamentos os acessórios e todos esses adereços estéticos desse modelo e também vamos experimentar como é que ele anda como é que ele se sai num ciclo urbano então se você gostar do vídeo não se esqueça deixa aí o teu like e também te escreve aqui no canal até porque o veículos e velocidade tá completando 39 anos nesse mês de julho desde que quando começou lá atrás como um programa de televisão aqui no Rio Grande do Sul até agora em que a gente tá totalmente voltado para as redes sociais e primeiro eu quero agradecer o Nicolas o dono desse Argo com 4 mil quilômetros o carro zerinho que ele já tá emprestando para a gente fazer esse vídeo aqui no canal então vamos começar olhando pela frente o que mudou por aqui a primeira coisa o que tem mais destaque é o novo logo da Fiat que agora deixou de ter aquela volta redonda e ficou apenas com o nome e aqui no lado esquerdo do carro e ficou a Fiat Flag essa bandeirinha daqui a versão Trekking ela também tem os faróis escurecidos com a guia da lanterna né que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de sinaleira em LED e um outro acessório que tá presente aqui na versão Trekking são os faróis de neblina esse é um item de série na versão Trekking junto com este adesivo e é parecido aí até com aqueles que a gente já viu aí no Jeep Renegade e no na Jeep Compass é né nas versões trio Hulk as versões mais aventureiras aqui na lateral o Trekking se destaca por essas molduras e acompanham o carro em toda essa parte de baixo aqui dele também tem adesivos nas portas e a gente tem o seguinte ó esse adesivo ajuda inclusive a proteger quando a gente abre a porta do carro para que ele não pegue em alguma calçada por exemplo e o emblema Trekking tá aqui nesse outro adesivo superior o espelho retrovisor desse carro ele é todo em preto tem inclusive aqui o repetidor do pisca e na parte de cima a gente tem essas barras que não são flutuantes junto com o teto todo ele em preto Esse carro tá equipado com um opcional que são as rodas de liga leve essas rodas de liga leve elas são aro de 15 e estão calçadas com pneus Pirelli Scorpion de uso misto e isso é uma otimização justamente para que esse carro possa ser utilizado numa condição de fora de estrada e aqui na parte de trás a gente tem o aerofólio do carro que nas versões mais comuns ele é pintado na cor do carro nesse aqui ele é em preto os emblemas todos aqui são escurecidos tem esse adesivo Trekking aqui na parte embaixo aqui da tampa do porta-malas e na parte inferior do para-choque a gente tem essa parte em preto como uma saia inclusive com alguns defletores e a gente tem aqui a ponteira toda estilizada do cano de descarga e já que a gente está aqui atrás vou mostrar o porta-malas desse carro a capacidade desse bagageiro é de cerca de 300 litros de acordo com os números da Fiat todo ele forrado em carpete e a gente tem inclusive alguns ganchos aqui para a gente poder fixar a bagagem nas laterais aí do porta-malas aqui dentro do carro a gente tem o emblema novo da Fiat aqui no centro do volante e também na abertura do sistema de mídia um outro destaque dessa versão Trekking é o acabamento interno do carro que é todo ele escurecido a gente tem por exemplo aqui o teto do carro escuro junto com as colunas e também toda essa parte das portas e os tecidos dos bancos tudo aqui é escurecido no centro do painel a gente tem uma faixa no cinza mas é também um cinza escuro junto com esses anéis das saídas de ar cromados o acabamento desse carro ele é muito interessante porque ele consegue fazer uma mescla bem equilibrada apesar de ser tudo um plástico e o que a gente chama comumente do plástico duro ele é um acabamento de boa qualidade é um acabamento que tá justamente no padrão da categoria com essa sobreposição de texturas e cores aqui dentro do Argo e aqui dentro a gente ainda tem os quatro vidros elétricos e um detalhe com sistema de simples toque para todas as portas isso é muito interessante porque tem alguns carros que não tem essa função a gente tem o espelho retrovisor elétrico e a direção com acionamento elétrico que é uma assistência muito mais interessante né e já tá difundida hoje entre os carros nacionais a gente tem um ar-condicionado ele é um ar-condicionado aqui tradicional não é um ar-condicionado digital mas também não é uma coisa que desabone o carro principalmente nessa categoria que a gente tá falando o sistema e o Conect da Fiat tem essa mídia de 7 polegadas e ele vem de série nessa versão além do mais a gente tem ainda aqui os controles de tração e estabilidade aqui o acionamento do farol de neblina o farol de neblina aqui aqui para desligar o controle de tração e estabilidade travamento das portas e o desembaçador traseiro e eu falei que os espelhos retrovisores desse carro são elétricos mas tem uma função aqui na direita que é o tilt down no momento em que a gente engatar a ré o espelho retrovisor automaticamente já se posiciona para mostrar a guia da calçada e evitar que a gente pegue por exemplo uma roda e quando eu desaciono a ré ele volta para a posição em que ele tava anteriormente a versão Trekking tem dois pacotes de opcionais um deles acrescenta as rodas de liga leve que a gente já viu lá fora e também a câmera de ré basta engatar a marcha ré que ela aparece a imagem aqui na tela da da mídia e ela tem inclusive a linha de guia dinâmica e o outro pacote de opcionais que aí não tá nesse carro ele acrescenta a chave presencial os bancos em couro e também o ar-condicionado digital aí sim somam-se os dois pacotes mas esse aqui com as rodas de liga leve e com a câmera de ré ele possui nesse carro o que é essencial hoje e não precisa mais do que isso o computador de bordo desse carro é uma outra situação que merece um grande destaque porque ele é sem dúvida mais completo da categoria a gente tem na esquerda o velocímetro analógico e na direita o conta giros analógico mas no centro da tela a gente também tem o velocímetro digital e a partir dos comandos no lado esquerdo aqui do volante eu consigo baixar e a gente pode alternar para o trip A a gente tem também o trip B e também a economia aqui ele me dá o consumo instantâneo e também a média de consumo geral que a gente tá tendo mas aqui no trip A a gente tem a distância percorrida quantos quilômetros ele tá fazendo com litro nesse percurso e o tempo de viagem acionando para baixo aqui a gente tem uma série de informações do veículo que em outros carros a gente não encontra uma delas é aqui ó o número de de horas do motor a gente tem a temperatura do óleo do motor a gente tem ainda também a revisão quanto tempo falta ainda para revisão e uma outra informação que a gente ainda tem aqui é a tensão da bateria tudo isso tá nesse computador de bordo do arco tem uma outra tela que nos mostra a estação de de rádio que a gente tá ouvindo mais uma outra aqui de mensagem se alguma anomalia alguma outra situação do carro é outra questão de configurações que daí a gente precisaria entrar no menu mais avançado e aí a gente volta depois mais uma vez para o velocímetro mas sem dúvida o computador de bordo desse carro o carro acionado aqui por esse lado esquerdo do volante é o mais completo da categoria e uma outra coisa que merece destaque aqui no arco e que não é só da versão tracking é de todas as versões é o espaço aqui no banco de trás do carro ele é muito espaçoso e é diferenciado olha só eu consigo me sentar bem acomodado no banco e eu tenho aqui com o banco para minha posição para dirigir uma pessoa do mesmo a da mesma altura que eu vai dirigir confortavelmente nessa posição e eu ainda tenho aqui ó quase um palmo de distância do meu joelho para o encosto do banco dianteiro uma outra questão o banco o assento do banco ele não é baixo então eu não fico por exemplo com o joelho elevado e isso cansa em longas viagens eu fico com a minha coxa encostada no assento da frente isso dá mais conforto e um outro aspecto é que a gente tá aqui numa posição de teatro por exemplo o banco de trás ele é mais alto que o banco da frente então a gente pode olhar o para-brisa por cima dos ocupantes que estão na parte dianteira do carro isso dá mais conforto em viagens e é também algo mais agradável para quem viaja aqui atrás ou seja o espaço interno no banco traseiro é realmente um diferencial do Fiat Argo e como eu disse não é só da versão tracking é de todas elas o ano modelo 2021 do Argo ganhou um outro item que é muito importante o alarme que vem junto com essa chave aqui que é uma chave canivete e além disso ele também tem o levantamento automático dos quatro vidros a gente tem a trava das portas acionada pelo comando e o fechamento dos vidros e se por acaso tiver em algum dia de muito calor a gente apertando e segurando o comando para abrir as portas ele também faz a mesma coisa baixa os quatro vidros e assim a gente pode arejar o carro saiu ficou longe mais um toque e e aí ele vai levantar os quatro vidros e a gente tem todo o comando do carro fechado e as janelas levantadas o motor da versão tracking é um ponto 3 Firefly esse propulsor ele gera 101 cavalos com gasolina e 13,7 quilograma força metro de torque e tem nesse motor uma sacada muito interessante da Fiat para definir a cilindrada do motor ou seja se ele é 1.0 ou se ele é 1.3 a gente faz um cálculo que leva em conta o tamanho do cilindro e também o número de cilindros se ele é 1.0 o tamanho do cilindro então ele vai ser menor do que no motor 1.3 por exemplo só que aqui no Firefly é diferente olha só o tamanho dos cilindros do 1.0 é o mesmo do tamanho do cilindros a diferença tá no número de 3 cilindros que nesse aqui 1.3 tem quatro cilindros e no motor 1.0 ele tem três cilindros Qual é a grande vantagem disso é o compartilhamento das peças pistões anéis e outras peças que podem ser compartilhadas tudo isso otimiza o custo de produção e agora chegou a hora da gente dirigir o Argo tracking então o volante o motorista tem regulagem de altura mas interessante que ele não despenca não tem regulagem de profundidade e o banco do motorista tem regulagem de altura também além claro da distância né aqui da distância para o volante vamos lá então primeiro um outro destaque aqui ó a marcha ela é bastante macia ela não é por exemplo tão precisa quanto dos Volkswagen que a gente tem ultimamente mas ela é uma marcha muito macia a Fiat tem uma um divisor de águas nessa questão da das marchas dos carros o Palio de 96 ele trouxe um câmbio muito melhor e muito mais evoluído para os carros da Fiat tanto que a gente tem aqui por exemplo uma embreagem macia e relativamente curta e o engate fácil e bastante suave e outra característica que a gente percebe nos carros da Fiat é a maciez da suspensão nesse Argo a gente tem uma condição um pouco diferente dos outros porque ele é mais alto do que os outros Argos a versão tracking ela tem 210 milímetros 21 centímetros de altura livre em relação ao solo então a gente se sente numa posição de dirigir realmente mais alta do que em um outro Argo do que em um outro carro hatch por exemplo então realmente ele tem essa diferença e ele passa para cá para dentro essa impressão de que a gente está num carro um pouco mais alto do que um hatch normal um outro detalhe que eu consigo perceber aqui é é realmente a firmeza da suspensão porque em relação ao restante né dos 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 Argos que não são essa versão tracking a gente tem aqui questões da suspensão molas amortecedores tudo foi recalibrado nessa versão para que a gente possa ter uma aptidão off-road maior e isso andando ainda que a gente esteja aqui no asfalto a gente consegue sentir dentro do carro um pouco desse reforço estrutural e de perceber que a gente tem de fato um carro mais firme mas tudo isso sem fazer com que ele passe para cá para dentro nenhum tipo de imperfeição do piso por exemplo ele ainda assim continua sendo um carro suave um carro macio mas com uma capacidade de um pouco além do asfalto e é interessante porque a gente tem muita rua muita avenida né tanto no Rio Grande do Sul quanto no resto do país que é de pedra de terra tá enfim então ele se torna um carro um pouco mais versátil nessa versão os bancos são confortáveis a gente sente né que ele não tem tanto apoio na lateral com relação a outros carros ainda assim ele é um banco macio não é um banco duro ele é um banco inclusive que nos deixa confortável para gente encarar a viagens mais longas até o que eu posso perceber que esse motorzinho 1.3 tem uma boa arrancada e uma boa condição por exemplo de andar ligeiro Olha só eu tô em terceira agora a 50 km por hora se eu precisar chegar até 60 ele não demora em seguidinha ele avança e consegue chegar nos 60 km por hora isso é difícil que essa retomada eu fiz a 60 a 2.000 e poucos giros ou seja quando a gente está bem longe do torque máximo do motor vamos ver agora um pouco depois do quebra-molas aqui eu vou voltar para a segunda e a gente vai fazer ele subir um pouco do giro e eu vou acelerar um pouco mais para a gente encostar naquele carro da frente ó acelerei ele é um pouco mais suave mas já dá para ver de cara o é o seguinte ó passou das 3.000 rotações ele muda de figura até as 3.000 rotações ele é suave ele acelera um pouquinho mais de uma forma um pouco mais lenta um pouco mais progressiva agora passou das 3.000 rotações ele muda completamente de figura e aí a gente tem sim um carro com uma agilidade muito maior isso é importante para a gente saber e conhecer o carro no momento de uma ultrapassagem por exemplo se por acaso a gente precisa andar na serra ou em alguma estrada de pista simples em que a gente precisa dessa condição de ter um pouco mais de agilidade a gente sabe que precisa cuidar o contagiros e perceber o momento em que ele já avançou das 3.000 rotações para poder ter mais potência no motor vamos tentar agora de novo ó então em segunda 3.000 RPM olha só ele empina um pouco a frente e avança é muito bom e é muito interessante e tudo isso com um consumo bastante moderado de combustível o Nico tá aqui do meu lado pode me dizer exatamente qual é quantos quilômetros ele tem feito mas essa média Nico aqui de 15.6 km com litro é a mais adequada é o que ele tem feito ultimamente é a média é um circuito urbano estrada urbano ele fica entre nove e meio e onze dependendo do trânsito e na volta da estrada chegou a máxima de 18.3 o computador de bordo ou seja para um carro com motor 1.3 é uma média excelente e mostra a eficiência desse Firefly é a macias das marchas desse carro realmente né ela ela impressiona a Fiat segue a linha de ter caixas manuais que são macias e suaves não tão precisas por exemplo quanto os carros da Volkswagen mas elas têm uma característica própria de uma maciez olha só um dedinho só aqui e a gente puxa e eu consigo passar de terceira para quarta e é legal que a gente andando com esse carro com um giro mais baixo aqui dentro da cidade a gente praticamente não ouve um ruído externo e também não tem um ruído do motor que passa para cá para dentro então mostra que ele é um carro que é bem adaptado para uma condução urbana e a gente tem inclusive ali no painel um indicador de troca de marcha que ele já tava me mandando avançar é eu nem tinha percebido que a gente já tava a 50 km por hora ele já tava me mandando avançar para quinta marcha por que que isso é útil porque aí a gente não estica as marchas e o carro se torna mais econômico para andar dentro da cidade ou inclusive numa estrada por exemplo agora realmente o carro é muito macio a direção elétrica é muito boa muito adequada para a gente para a gente poder andar e uma maciez do conjunto interessante ao mesmo tempo em que ele tem uma aptidão off-road em que ele consegue encarar uma estrada um off-road leve uma estrada de terra ele é muito adaptado para andar dentro da cidade e a gente sente que ele não vai pegar não vai raspar tão fácil assim a gente agora vai dar uma paradinha para fazer o fechamento do vídeo mas já dá para ter uma ideia de que realmente esse carro ele ele convence né a tocada ela não é uma tocada esportiva como a gente já viu em outros modelos em outros carros hatch que a gente já experimentou aqui no canal mas ela é uma tocada suave é uma tocada confortável então qual é a proposta coisa aqui é ter um carro voltado para o conforto voltado para ter uma boa dirigibilidade no sentido de dar conforto para os seus ocupantes e um carro ao mesmo tempo com uma capacidade um pouco maior de andar dentro da cidade uma condição adversa seja numa rua mais esburacada seja para andar numa saída para o sítio ou em algum outro local ou em algum passeio de final de semana também é um pouco diferente diferente por exemplo daquilo que a gente viu lá no Onix RS em que ele é mais nervosinho ele é mais assentado no chão não carro ele é mais macio ele é diferente do Onix nesse sentido agora ele é interessante é uma outra proposta e é legal quando a gente pode comparar um carro com outro para poder ver na sutileza né no detalhe a diferença entre um modelo e outro e antes de fechar o vídeo então o posicionamento dessa versão tracking ele tá acima do S design 1.3 que agora virou uma versão e não mais só um pacote de equipamentos aí vem o tracking 1.3 o tracking 1.8 com câmbio automático e no topo da gama do Argo tá a versão HGT então para gente fechar o vídeo quero agradecer meu amigo Nicolas que emprestou o Argo para a gente poder experimentar o carro e também convidar vocês para que se inscrevam aqui no canal deixem o like e também nos procurem né nos encontrem nas outras redes sociais aqui do veículos e velocidade tem o Facebook onde a gente faz as nossas lives com as entrevistas e também o Instagram com entrevistas e com as notícias então é só procurar por veículos e velocidade tchau até a próxima